E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Já mando um abraço bem apertado para cada um de vocês que acompanha o canal da gente aí. Pessoal, hoje eu estou aqui para mais um vídeo para vocês aí no canal, um vídeo diferente. Hoje eu estou aqui na companhia do meu amigo índio, veio lá da Amazônia e ele mora aqui na cidade da gente aqui e ele tem um canal também pessoal, acompanha aí o canal dele aí, Tony Detectorismo, é só você entrar no YouTube e ir lá e procurar Tony Detectorismo, você vai achar o canal dele lá, mostrando aí uns vídeos bacanas aí para vocês. Manda um alô para a galera aí, seu índio. Aí pessoal, deixa o like de vocês aí no canal do Marcelo aí e dá uma olhadinha, vai lá, passa lá no meu canal lá, Tony Detectorismo e deixa o like de vocês e comenta aí no canal dele aí, se vocês gostou aí, deixa um like perfeito aí, 100% aí pessoal. É isso aí pessoal, hoje nós estamos aqui pessoal, como vocês podem ver, nós estamos aqui numa grota, numa terra aqui e a gente está procurando aqui ver se dá algum sinal de garimpo, que ele entende de garimpo, então a gente vai procurar aqui ver se dá algum sinal, beleza pessoal? Acompanha aí, fica ligadinho, não sai daí não, nós vamos continuar aqui. É só para olhar e dizer para ele, porque ele não gosta que garimpa aqui na área, então eu vim só para dar uma olhada para ele, para ele ter mais atenção sobre essa área, que é uma área que eu já estava olhando aqui, que é um pouco muito boa, mas aí ele não gosta que garimpa nessa área, então ele pediu que eu viesse para olhar para ele. É isso aí pessoal, acompanha aí, fica ligadinho, aí pessoal ó, isso aqui ele já está falando comigo aqui ó, que é um indício, isso aqui já é um sinal bom para garimpo aí, não é isso aí seu índio? Isso, essa aqui já são uns cativos aqui, que ele está soltando das paredes aqui, está saindo muito, e tem rocha aqui para cá, que eles estão agarrados, eles foram deslocados devido a erosão, a água, a enxurrada, bate pedra em pedra e desloca e quebra alguns pedaços, aí fica assim. Pois é. Mas pelo que estou vendo aqui, é uma área para a pessoa garimpar, mas como ele não gosta de garimpo, para vocês verem, aqui já estou mostrando para ele algumas coisas para que a terra dele aqui é produtiva em minério, mineração. É isso aí pessoal, acompanha aí, nós vamos dar continuidade aqui. Aqui também pessoal, cheguei aqui ó, olha que coisa bonita aqui ó, olha só, que coisa bonita na natureza. A natureza é muito perfeita pessoal, infelizmente né, tem um homem aqui, que entra na natureza para destruir né. Vamos seguir essa grota aqui, vamos ver se nós achamos mais alguma coisa para cima aí. Olha que bonita a água correndo pessoal ó, coisa linda, a natureza é muito bonita. Vamos, olha aqui ó, olha só pessoal, olha que bonita. Aqui todinha assim pessoal ó, mais água aqui pessoal ó. É bonita a natureza, eu amo a natureza pessoal. A natureza é show de bola, Deus criou. Olha para você ver. Muito bonito ó. Olha aí ó. Achei mais um aqui pessoal ó. Olha só para você ver. Olha que pedacinho de pedra bonito ó. Muito bonito ó. Olha que coisa bonita ó. A centopeia aí ó. Esse homem aqui de piô de cobra. Deve estar vindo beber água. A poça d'água aí ó. Deve estar vindo beber água. Fica aí bichinho. Aí pessoal. Ele está quebrando essa pedra aqui ó. Diz ele que isso aqui é um mucororô. Como se diz, eu não sei de nada disso. Mas ele está falando que é um mucororô. Diz ele que isso aqui provavelmente é indício de caldeirão. Saiu de algum caldeirão. Ele está quebrando aqui para mostrar aqui. Aí pessoal ó. Aqui já está um queimado. É um emburrado aí. Entendeu? Isso é um sinal. De uma linha para. Para as pedras. Para as pedras boas. Aí para você ver ó. Vocês podem ver que é um bastante queimado mesmo. Com um pó de café aqui ó. Está vendo? Nessa área aqui ó. E aqui ó. Vocês podem ver ó. Aqui está uma canga aqui ó. Bati nela mas sai tudo queimado ó. E aqui saiu um lapinho aqui pessoal. Olha aí ó. Lapinho bonito esse aí. Deixa eu lavar ele aqui. Presta ele aqui. Deixa eu lavar ele. Olha aqui pessoal ó. Saiu um lápis aqui ó. Está vendo ó. Olha só. Lápis bonito hein. É. Parece que ela é terminadinho do lado aí. Do lado de cima. Ele é todo terminado aí. Olha a ponta dele. Vocês podem ver ele é terminado. Espera aí que vai pegar o foco aqui. Espera aí. Aí. Ele é terminado aí em cima. Mas é um cativo. É uma tomalinazinha preta mas é. Aqui já está na situação de cativo né. Ele estava agarrado nesse. Nessa canga aqui ó. De. De. Burrado queimado aqui ó. Vocês podem ver aí ó. Mas muito bonito viu. Olha aí ó. Chegamos aqui no paredão ó. Olha que coisa linda ó. Eu acho muito bonito ó. Olha o lápis. Olha o lápis do cativo aqui ó. Olha. Muito bonito. Olha pessoal. A mina lá ó. Dentro da pedra ó. Olha só para vocês verem. Aqui ó. Deixa eu chegar mais perto ali. Espera aí. Chegar mais perto aqui. Vou mostrar para vocês direitinho. Se eu não cair aqui né. Olha só pessoal. Olha só. Olha o que que é o poder de Deus ó. Dentro da rocha ó. Sai ó. A água saindo ó. Como diz na palavra de Deus né. Deus fez. Sai água da rocha. Olha que bonito ó. As gotinhas pingando aí ó. Olha só. Muito bonito. É isso aí pessoal. O vídeo foi esse aí. Eu só trouxe aqui o meu amigo aqui. Para dar uma vistoria no local. Como eu sempre passo aqui. E vejo né. O estado aqui da natureza. E como eu não entendo. Eu trouxe ele para ver que ele entende. E realmente ele comprovou. Que aqui é uma região. Que pode sim dar. Pedras preciosas. Pelo indício aí. Que vocês viram no vídeo. Mas é. Ressalvando aí. O que ele já falou aqui. A gente não toca garimpo. Então é. Só mesmo foi para tirar uma dúvida. Mas pessoal. Como eu disse no início também aí. Não deixe de visitar o canal dele não. Tony Detectorismo. É só você ir lá no YouTube. Digitar lá. Tony Detectorismo. Você vai ver aí. Ele mostrando aí. Várias peças antigas. Que ele acha. em terrenos. Onde até morou gente. Teve casa. E hoje. Muito. É. Provavelmente muitos dos lugares. Nem casa tem mais. Como tem alguns vídeos dele que mostra. E outros lugares também. Casas antigas. Como tem. Moedas antigas. Nos últimos vídeos dele aí. Ele mostrando aí. Uma cadeira. Que foi usada para. Corte de cabelo. Barbearia. Muito antiga a cadeira. Achando ali umas outras peças. Moedas antigas. Então visita o canal dele lá. Beleza pessoal. Alô pessoal. Deixa o like de vocês aí. No canal dele. Que é uma pessoa que merece. Está crescendo aí no canal. É novo. Mas. É um canal. Bom demais. É isso aí pessoal. Você que não é inscrito. Eu convido a você. A fazer parte desse canal. A se inscrever aí. Se inscreve também no canal dele. Tony Detectorismo. Deixa o seu like aí. Para dar uma força no canal. Compartilhe nossos vídeos. E deixe nos comentários aí. O seu nome. Até o seu número de telefone. Porque como eu disse no outro vídeo lá. Mostrei vocês lá. No vídeo que eu fiz no meu quintal. A réplica da bateria. Que eu vou estar sorteando. Quando ele terá os 100 inscritos. Dá uma força aí. Quem sabe você. Vai ser o ganhador dessa bateria bacana aí. Para você colocar na sua estante. Então pessoal. Fique todo mundo com Deus. Um abraço bem apertado para vocês. Que Deus abençoe. Grandemente a vida de todos vocês. Da família de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu pessoal. Tchau.